E aí pessoal, bem-vindos ao Cozinhando com Moretti. Hoje nós vamos fazer uma receita muito prática e é muito utilizada. Utilizada em pizza, em parmigiana, em macarronada. Ou seja, hoje nós vamos fazer um molho, um molho especial, ok? Mas antes de começar a nossa receita, espero você dar um like nos nossos vídeos. Você que não é inscrito, inscrever-se no nosso canal, nessa fotinha no seu lado direito aí da tela. E também curtir os nossos vídeos, as nossas fotos no Facebook, no Instagram e no Twitter, ok? Agora sim, vamos à nossa receita. Então pessoal, iniciando a nossa receita, nós vamos colocar no nosso tacho, que já está no fogo, uma colher de banha, que também pode ser utilizado, óleo, da forma que você achar melhor, ok? Aqui a gente dá uma derretida nele. E já vamos colocar 150 gramas de bacon. Olha aí pessoal, agora, junto com esse bacon, nós vamos colocar 150 gramas de linguiça calabresa. E vamos fritar isso aqui bem, deixar ela bem fritinha, ok? Vamos lá. Agora pessoal, o nosso bacon e a nossa linguiça já está bem fritinha. Vamos acrescentar 10 dentes de alho. Isso mesmo, 10 dentes de alho. E vamos dourá-los, junto com duas cebolas grandes, ok? Aqui nós vamos deixar a cebola ficar bem transparente, para continuar colocando os nossos ingredientes. Olha pessoal, que maravilha que estão esses ingredientes! Agora, nós vamos acrescentar duas colheres de colorau. Aqui duas colheres de sopa. Agora, olha a cor maravilhosa que está ficando. Isso aqui dá uma diferença no nosso molho. Agora, podemos acrescentar também três folhas de louro. Já para, traumatizando a nossa receita, vamos colocar também uma pimenta dedo de moça, picadinha, que vai dar um sabor especial. Aqui eu coloquei ela sem semente, porque eu quero um sabor, eu não quero ela muito ardida, entendeu? Porque o que dá o ardume da pimenta é a semente. Aqui nós vamos colocar um pimentão vermelho. O pimentão vermelho é mais adocicado do que o verde e não rouba também o sabor da receita, ok? Olha, que maravilha! Vamos acrescentar também pimenta do reino a gosto. Aí, muita gente não gosta, então, fica a critério. Sal. Vamos colocar um pouco de sal, depois nós vamos corrigindo. Olha! Que maravilha! Agora, vamos acrescentar o nosso cheiro verde. Olha! Aqui nós estamos colocando salsinha e cebolinha. Aqui a salsinha eu fiquei ela com o talo. Olha aí! Que maravilha! Olha! Que explosão de cores! Que maravilha! Olha! Que delícia! Agora, pessoal, vamos acrescentar o tomate. Aqui nós estamos utilizando 10 tomates picados. Olha aqui! Agora, vamos deixá-lo refogar, misturando bem aqui e vamos deixá-lo refogando. Aí, depois, nós vamos acrescentar a água, ok? Vamos refogar um pouquinho aqui e voltamos. Então, pessoal, passou 25 minutos. Observem que eu não coloquei água ainda. O tomate, ele já está bem macinho. É o ponto que a gente precisa. Agora, nós vamos acrescentar manjericão fresco. Ó! Bem trituradinho. Isso aqui dá um sabor especial também na receita. E agora, vamos acrescentar a água. Agora, vamos colocando a água. E vamos mexer. Ó! Aí, fica a critério de cada um. Você quer um molho mais ralinho ou um molho mais consistente. Aqui, nós vamos deixar ele cozinhando. Ele vai reduzir um pouco. Aí, nós vamos vendo o ponto do nosso molho. Ok? Agora, aqui, nós vamos deixar cozinhando mais uns 20 minutinhos e voltamos. Então, pessoal, olha que maravilha! Olha que molho especial! Agora, pessoal, esse é o ponto que eu queria. O tomate bem macinho. Olha! Agora, o que nós vamos fazer? Vamos apagar o fogo da nossa panela. E vamos deixá-lo aqui descansando durante os 20 minutinhos. Que a conta dele se esfriar um pouquinho pra gente começar a fazer outra parte da nossa receita. Que é batê-lo no liquidificador. Ok? Aqui, nós vamos batendo no liquidificador, utilizando todos os ingredientes que estão aqui dentro. A folha de louro. Tá ok? Então, nós não vamos tirar a folha de louro. Não vamos tirar nada dessa receita. Só vamos deixar esfriar. Ok? Aí, voltamos batendo no liquidificador. Então, pessoal, já está frio o nosso molho. Olha que maravilha! Agora, nós vamos levá-lo pro copo de liquidificador. Pra não fazer bagunça, nós vamos colocá-lo próximo da panela e vamos colocar. Vamos colocar em boa quantidade, atentos pra não pesar muito o liquidificador. Aí, nós vamos batê-lo. Ok? Vamos lá! Então, pessoal, aos poucos nós vamos batendo o nosso molho. Já colocamos uma quantidade suficiente aqui e na nossa tacho tem outra. Agora, vamos começar! Então, pessoal, batemos o nosso caldo. Ficou uma maravilha! Agora, nós vamos passá-lo, olha aqui, pessoal, pra outro recipiente. Olha! No ponto ideal. Olha! Que maravilha! Agora, nós vamos finalizar todo o molho e voltamos mostrando o resultado final. Então, pessoal, olha a maravilha da nossa receita. Agora, nós vamos passar para os potes. Mas antes, nós queremos mostrar aqui pra vocês as vantagens de um molho desse caseiro. Porque nós estamos trabalhando com produtos de qualidade, produzido em casa. Muito bom pra saúde, porque não tem agrotóxico, não tem nenhum conservante. E o sabor, o sabor, o aroma é maravilhoso. Olha, que maravilha! Agora, vamos colocar em nosso pote. Ó! Vamos encher os potes. E voltamos mostrando o resultado final da nossa receita. Então, pessoal, finalizado o nosso molho. Olha que maravilha! Aqui tem uma explosão de sabores. Bacon, calabresa, tomate, cebola, pimentão. Uma série de ingredientes. Essa é mais uma dica do Cozinhando com Moretti. Pra aquele molho de lasanha, parmegiana, pizza, macarronada. Fica essa maravilhosa dica. Essa explosão de sabores. Ok? Então, essa é a nossa dica dessa semana. Agora, inscreva-se no nosso canal. Curta os nossos vídeos. Deixe o seu comentário, que é muito importante pra gente. Dê opiniões de receita que podemos fazer. E também nos sigam no Facebook, no Instagram e no Twitter. Ok? Muito obrigado. Até a próxima. Tchau! 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 Tchau!